Então, Gabriel, a Frente pela Vida, ela empresta o seu apoio à ministra Anísa Trindade, a quem nós confiamos absolutamente em suas convicções em favor do Sistema Único de Saúde, de uma saúde universal. Estamos muito alinhados com esse pensamento, com as ações da ministra. Então, entendemos que no ano de 2023, foi um ano em que essa equipe do Ministério da Saúde pegou o ministério com baixa condição operacional, as políticas, muitas delas desmontadas, destruídas, e a própria estrutura do Ministério da Saúde com absoluta dificuldade de operar as políticas. Então, foi um ano, eu diria assim, de reconstrução. Reconstrução da capacidade operacional do Ministério, reconstrução de políticas de governos anteriores de grande sucesso, que tinham sido abandonadas. Mais médicos, farmácia popular, o plano nacional, programa nacional de imunização, os núcleos de apoio à saúde da família, que passou a ter o nome de E-Multi, investimento na atenção primária, houve o recrutamento de grandes contingentes profissionais. Então, a intervenção na saúde indígena desvendou o genocídio que estava sendo praticado pelo governo anterior, especialmente junto ao Zé Nomami. Então, tudo isso foi um ano de reconstrução das políticas dos governos anteriores, retomada dessas políticas e capacidade operacional do Ministério da Saúde. No ano 2024, e quando nós iniciamos, em 2023, a Frente Pela Vida, por exemplo, tinha uma palavra que nós pronunciávamos todo de forma uníssona, que é ousadia. Ou seja, nós precisamos, no atual governo, ter o máximo de ousadia para fazer mais, fazer diferente, fazer melhor do que as políticas anteriores. Ou seja, nós vivemos uma pandemia, e essa experiência foi uma experiência traumática para o povo brasileiro, traumática para o sistema único de saúde. Nós tivemos mais de mil profissionais mortos na pandemia. E nós precisamos aprender com isso. Ou seja, o SUS que surge pós-pandemia tem que ser melhor do que o SUS antes da pandemia. Então, o mais que ele tenha feito, e isso é a ousadia que vai fazer isso. Então, acredito que, neste ano de 2024, a grande questão que se coloca é essa. A reestruturação, já foi dado o tempo de uma reestruturação, foi dado o tempo de uma recuperação das políticas de saúde dos governos Lula e Dilma anterior, que deram certo, foram de sucesso, isso foi feito. E agora nós estamos diante do desafio de fazer mais e melhor, de usar políticas novas, de incrementar um projeto de futuro para o hoje, para o momento atual. Então, essa é a grande questão. E aí, quer dizer, o tema do financiamento, ele é um tema estruturante, ele sempre pauta aos nossos debates. E o tema do financiamento tem duas questões que são importantes de nós discutirmos. A primeira, que é o quantitativo de recursos orçamentários para a saúde. Nesse ponto de vista, nós, após a derrubada da Emenda Constitucional 95, que congelou o investimento público e na saúde, a perda com a Emenda Constitucional 95, de 2018 até 2022, foi de R$ 70 bilhões. É muita coisa para o orçamento da saúde, dados do Conselho Nacional de Saúde. E nós tivemos, possivelmente, em 2023, uma perda de R$ 16 bilhões. Por não ter aplicado a R$ 23 bilhões, o princípio constitucional, que é o mínimo constitucional para a saúde, que é os 15% da receita corrente líquida, ou seja, tudo que é executado, 15% deve ser aplicado na saúde. Então, nós temos esse buraco no orçamento da saúde. Tivemos uma recompensação muito importante, mais de R$ 20 bilhões, com a chamada PEC da transição no final de 2022, que deu um fôlego para o Ministério da Saúde em 2023, e recompor várias políticas. Mas nós temos essa defasagem escrita nessa história, que é uma história de subfinanciamento da saúde, e no governo anterior foi uma história de desfinanciamento. Então, essa é uma questão. Nós precisamos fixar uma posição muito clara, que hoje o mínimo constitucional para a saúde, 15% da receita corrente líquida, deve ser cumprido. Agora, a outra questão, no caso do financiamento, é que, além do quantitativo, nós temos que pensar sobre uma política locatória, onde vai ser investido esse dinheiro.